Música E o Juan, manda a lista da Amador pra cá Categoria Open Nacional, já dispara o gate, valendo Vamos ver quem faz o Roll Shot O Roll Shot ali já Luan Amador, traga Amador, vamos agir agora Amador pra cá, já prepara Amador aí Depois a Nacional Pro Aí o Roll Shot foi Frank, foi isso aí pessoal Frank Motopeça já ganhou o brinde da NIMU de Marcas E vamos aí pra categoria Open Nacional Depois aí tem os dois últimos torteios E a gente vem com as duas últimas categorias Aí Frank é o líder, o holandês voador tá de volta Aí o holandês voador tá de volta, é o top 2 O terceiro irmão, o quarto é o boy Olha o Elano, olha o Elano por dentro Isso quase, quase Bonito de ver o pega pela liderança entre Frank Motopeça E o holandês voador Aí o Elano tá de volta às pichas Bora lá, pône Volta aí, Zuzinho, Elano tá de volta Nostalgia, né Zuzinho, o nome é? O nome aí O anão voador é o quinto Tá ali o anão observando o boy Enquanto o Frank Motopeça Vai Roll Shot, vem administrando Já prepara Amador Depois da Amador a Nacional Pro Pessoal tem que abrir aí, bandeira amarela Bandeira amarela aqui O Elano e o Frank Aí continua o olho holandês O trapaça vem por dentro do estilo dele É o líder da prova Ah lá, holandês voador Agora Frank vai ter que correr atrás do prejuízo Frank já fez o Roll Shot Enquanto isso, o terceiro colocado é o irmão Atleta da Gemotis O quarto é o boy, o quinto é o anão voador O Elton Carlos é o sexto Vamos pra categoria nacional Amador Depois da Nacional Pro Aí o holandês voador de volta às pistas Agora com a categoria na sua idade Eu Aí o holandês voador vem na moto do boy e o gás É isso aí, boy E a esposa dele, a Monique ali, né É a nova chefe de equipe Também o Elano aí Cadê Empório? Traz também a Empório 6 Estamos todo mundo de volta Cadê Empório? Empório 6, seu piloto aí É Alô Empório 6 Tá ali ele, holandês voador A Monique não aceita Menos do que um primeiro na volta Eu ouvi dizer aqui nos bastidores Aí ele, tô feliz Feliz também pelo Frank O terceiro é o irmão Tá aqui o Frank Andando bem demais na segunda colocação Bom piloto, atleta da cidade de Tibau O terceiro é irmão O anão voador agora é o quarto Quinto é o boy Atenção Nacional Amador Já prepara Depois é Nacional Pro Lidiane Mande a lista da Nacional Amador pra mim, por favor Categoria Nacional Amador já preparada Faltando só você, viu Juninho? Faltando só você, soltado E aí? O anão voador é quarto Tem que ir, não pode cair mais não, viu Juninho? Categoria Open Nacional Quem ganha aí, ganha um presente, né Luan? Da Star Motociclos, né cabeça? Ganha uma troca de óleo Motul É, tem que ir lá na Star Motociclos É nóis Depois aí tem um brinde das unhas O presente é da Patrícia Luana É uma unha em fibra, né Patrícia? Cadê a Patrícia, por favor? Fica atenta aí, viu Patrícia? Depois aí, tá aí ela, Patrícia Depois aí é o seu brinde Muito obrigado pelo apoio Patrícia Luana Desaires Naios, eu não sei falar essa palavra não, por favor Tomei mais tudo, mas É uma unha em fibra, né Patrícia? Não é bem? Depois aí é o brinde dela É os nossos apoiadores Amigos e patrocinadores Alô, Rivaldo Gomes É o seu Rivaldo Anfitrião da casa Olha o Frank Frank e irmã, agora vamos travar uma batalha Enquanto isso ou não O holandês voador vai na ponta da fila Ou não, voador é o quarto O quinto é o boy ou é o Elton? Eu acho que é o boy O boy é o quinto, o Elton é sexto O sétimo é meu amigo Tony É o Tony Pensão Com meu apelido carinhosamente Meu amigo Tony aí Vem administrando A sétima colocação Depois aí vamos para a Nacional Amador E depois a Pro Categoria Open Nacional Comandada ali pelo holandês Aí Frank Motopeças Nota que o holandês voador Tirou um pouco a mão Vai pressioná-lo O Frank aí não é bobo Já largou de ponta A Pete está na minha opinião Top de verdade E depois aí A garota Patrícia Luana Design de unhas Vai presentear ao público Uma unha em fibra Patrícia E quem ganhar você Entra aí na conta E você vai fazer lá Ok minha querida Já fica atenta Amador Amador já preparado Depois dos amadores Vamos para a Nacional Pro Aí a moto O Frank poderoso Irmão ali Pressionando ele Irmão que é G Motos Meu amigo G Motos Não está aqui não Mas tem um cara Em especial de todos O anão voador E o boy Travam a batalha ali Pela quarta a quinta E eu acho que o anão Agora é o quinto É isso menino O boy ultrapassou O anão voador O anão agora é o quinto Colocado Macedo Atenção Macedo Depois eu falo aí Deixa eu terminar Luan Dá o tempo Tá legal Luan O clima Olha o clima europeu Luan Vamos terminar no clima europeu Né meu amizuquinha Clima europeu Vamos terminar E aí chefe aqui Tá tudo ok Com o piloto Tá caçando A esposa do Elano Tá caçando ele Na picha Tá ali mulher Lá na frente Tá ali ele O holandês voador Vem voando baixo Ali na liderança O top 2 é ele É meu amigo Frank Motopeças Alô Vinícius E o motinho Com vitória Hein garoto É O top 3 É o irmão E vem Pra ser campeão Da categoria Open O holandês Voador Segundo É o Frank Motopeças Vem pra cá Elano Elano Traz a marca Da Stock Beer Depósito de bebida Empório 6 E da sua chefe de equipe Ali a Munique Parabéns Cadê ele? Eu quero entrevistar o Elano Eu quero entrevistar É o único que eu vou entrevistar Desculpa Bora Amador Elano Vem cá Rapidão Elano Vem pra cá Vem pra cá Elano Amadores Tudo ok Amadores Vai na voz de gás Prepara aí Amador Porque depois é nacional Pro Elano Vem cá Rapidão Rapidão Coloca toda a galera Isso aqui é um piloto Quando para e volta Que saiu do Vem pra cá